Oi, oi. Estudiosos marca a data para o início da grande tribulação, dia 15 de outubro. David Smear havia dito que o arrebatamento seria o dia 23. O início dos tempos ocorrerá dia 15 de outubro, insiste o entusioso que havia marcado o arrebatamento para o dia 23 de setembro. David Smear recebeu ataques da mídia circular quando escreveu um livro para provar o evento de inscritos do Apocalipse 12, ocorrido em 2017. David Smear sempre afirmou que seria um especialista em profecias erradas. Contudo, ao ser confrontado por teóricos, passou a dizer que seus cálculos também se baseavam em numerologia, fazendo com que fosse chamado de falso profeta. Diferentes líderes cristãos, mesmo criticando ter gerado histeria em provisões e meados por volta de fazer previsões. Quando ocorreu o nascimento de Júpiter com a Virgem, também vemos o cumprimento de Gênesis 13 e 15, Apocalipse 12 e 4. Testificamos pelos grandes, terríveis sinais do céu. E disse ao Christian Poster. E fazendo cálculos astronômicos, ele aponta dia 15 de outubro com o início da grande tribulação. Segundo ele, nesta data, o planeta Júpiter finalmente sairá da região do útero e a constelação da Virgem. Se usassem apenas cálculos astronômicos do livro de Apocalipse, nenhuma fonte extra-bíblica com visões e profecias. Isso leva a data bem importante desde o milênio, dia 15 de outubro de 2017, contou Meab, que já deu entrevistas para principais jornais do mundo sobre o assunto. Especialmente defende que a argumentação de que suas palavras foram mal interpretadas pelo meio da comunicação, que apenas apontou sinais importantes aparecendo no DSL D23, que conseguiu explicar que fez divulgar o planeta X, que é também chamado de Ruby, que se tocar com a Terra, declarou que a humanidade estará com as coisas terríveis acontecendo como mudou a partir do dia 15 de outubro do mês. E aí